Salve nação, saudações, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Comentem, tô feliz, tô mais ou menos, eu tô feliz, então já tô falando pra vocês que eu tô muito feliz, Mengão Exa Tricampeão Carioca, caraca hein velho, mais um tabu batido aí, a gente não deixou que o Fluminense vencesse o jogo e o Fluminense continua na fila 9 anos, deixa eles lá na fila, 9 anos sem Carioca, deixa eles lá, e só dá Mengão, Mengão Tricampeão mais uma vez, é, pela sexta vez né? Beleza galera, então é o seguinte, eu vou trazer aqui pra vocês a matéria do Jogo Aberto e já quero dar os créditos pro grupo Bandeirantes de Comunicação, link do canal Jogo Aberto na descrição como créditos, valeu, tamo junto aí, Renata Fan e Jogo Aberto. Cara, então é o seguinte, neste vídeo aqui tem a provocação do Gabigol, tem também o Diego Ribas chamando a atenção do Gabigol no intervalo né, pra focar no jogo, mete gols neles, é isso aí, tá certo o Diego Ribas. Vamos lá então, se vocês gostarem deste vídeo, deixa o like, se você é novo aqui no canal, inscreva-se no canal e ative o sininho, faça seus comentários aí, tá bom galera? Tamo junto e vamos pra dentro aqui, o vídeo é bacana hein, curtam este vídeo. Música No Maracanã, o Flamengo derrotou o Fluminense por 3x1 com o brilho de Gabigol e conquistou pela sexta vez o tricampeonato carioca. Prepare-se porque vamos girar os estaduais e os campeões por aí, começamos com o Flamengo. No sábado, o Mengão conquistou o tricampeonato carioca pela sexta vez na sua história, o time não deu chances pro Fluminense de Roger Machado e Rogério Senni, além de comemorar mais um título, ganha um respiro. Parabéns, Mengão! Apesar da ausência do público nas arquibancadas, as provocações estavam lá. Do lado do Flá, hegemonia. Do lado do Flú, orgulho de não ser como vocês. A decisão começou quente. Nos primeiros minutos, os jogadores do Fluminense pediram pênalti por toque de mão de Arão. O árbitro mandou seguir. O rubro negro tinha o domínio, mas a bola não entrava. Aí, quando Arrascaeta foi lançado na área por Gabigol, Marcos Felipe saiu mal e derrubou o Uruguaio. Pênalti para o Flamengo. Gabigol foi pra cobrança e abriu o placar. Três minutos depois, em uma boa troca de passes, Felipe Luiz encontrou Gabigol. O Camisa 9 bateu cruzado e fez o segundo. 2 a 0 só mesmo no primeiro tempo. Na saída para o vestiário, Diego reprovou as provocações de Gabigol ao Fluminense e discutiu com o jogador. Na volta do intervalo, o flu diminuiu. Caio Paulista disputou com Rodrigo Caio na área e foi derrubado. O VAR marcou o pênalti. Fred cobrou, Gabriel Batista chegou a tocar na bola, mas não conseguiu defender. 2 a 1. Com o flu pressionando, Sene resolveu mexer no time. Isla saiu para a entrada de Mateuzinho e Gerson deu lugar a João Gomes. O volante precisou de apenas 17 segundos para decidir a partida. 3 a 1. Flamengo no topo do Rio de Janeiro. Todo e qualquer argumento que a gente use nesse momento soa como uma desculpa na derrota, né? Eu não gosto de dar desculpas porque não faz parte do meu perfil. O Flamengo conquistou o tricarioca pela sexta vez na história. A taça do estadual é a 37ª do clube. De 2019 para cá, o rubro negro disputou 13 campeonatos e essa cena se repetiu por 9 vezes. Não há coisa mais nobre do que você ser campeão, levar a medalha para casa, guardar esse troféu, só ser tricampeão novamente pelo Flamengo. Eu entendo a internet, eu entendo os torcedores e eu, assim, entendo as críticas quando o resultado não vem. Como profissional eu sou um cara muito dedicado. Sou, assim, um cara que deixa a vida no lugar onde eu estou trabalhando. Quando ganha o título, provoca, mas depois sustenta também, não é? Ó, eu vou voltar aqui no Rogério Senna, na hora que ele fala aqui, galera, que ele entende a internet, né? E as cobranças, né? Você ser campeão, levar a medalha para casa, guardar esse troféu, ser tricampeão novamente pelo Flamengo, eu entendo a internet, eu entendo os torcedores e eu, assim, entendo as críticas quando o resultado não vem. Como profissional eu sou um cara muito dedicado. Sou, assim, um cara que deixa a vida no lugar onde eu estou trabalhando. Muito bem. E o Gabigol, né? Provocando mais uma vez aí. Eu acho que esse tipo de provocação é legítimo, é válido e eu não vejo falta de respeito nesse tipo de comentário do Gabigol. Eu acho que quem reclama é muito mimimi, né, cara? Muito chororô também, né? Isso daqui é legítimo e válido. Isso é legítimo e válido. Agora sim, você faltar com respeito, você xingar, daí sim eu acho que não cabe no futebol, né? Eu acho que brincadeiras como essa, sim, você pode muito bem levar na brincadeira, né? Você não precisa também levar para o lado errado ou levar como uma ofensa. Pelo menos eu penso assim, e você? Não sei como que você pensa. Agora o Rogério Senna é o seguinte, o que a torcida do Flamengo reclama do Rogério Senna? No meu entender, o Rogério Senna é um bom técnico. Ele é um estudioso do futebol, mas, ó, por exemplo, quando ele foi contratado pelo Flamengo, a avaliação em cima dele é que ele fazia um bom trabalho no Fortaleza, né? Porque lá ele tinha uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro no Fortaleza. E a gente não vê essa melhor defesa no Flamengo. Então, isso é um ponto que a gente tem que levar em consideração. O ataque do Flamengo é letal, o meio campo é muito bom, né? É o melhor time do Brasil. Mas quando se trata de defesa, o Rogério Senna não conseguiu ajustar essa defesa como era a defesa do time dele lá no Fortaleza. E eu acredito que o Flamengo contratou o Rogério Senna também por causa da defesa do Fortaleza, que era muito boa, né? E o que está faltando? É os jogadores que não encaixam? É os jogadores que, por erros individuais, acabam estragando o jogo e prejudicando o técnico? O que é, galera? O Ilharão. O Ilharão jogou muito bem, né, contra o Fluminense. E temos o Gustavo Henrique, temos o Léo Pereira, temos o Bruno Viano. O que está acontecendo? A gente tem que trocar esses caras, tem que emprestar, tem que vender, tem que contratar novos zagueiros, tem que contratar um novo goleiro, não dá para ficar só com o Diego Alves, o Gabriel Batista e o Hugo Moura, o Hugo Souza, não passam tanta confiança, não tem o tamanho para vestir a camisa do Flamengo. O que vocês acham? Comente aqui no vídeo, que é muito importante a gente saber a opinião de vocês, tá bom? Valeu, galera! Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até o final. Se gostaram, deixe o like, faça seus comentários, se é novo no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber mais vídeos. Valeu, saudações rubro-negras e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho